Boa tarde, São Paulo está no ar Nordeste Atual. Hoje, o meu convidado tem como característica a musicalidade dos versos. Nesta costura de inspirações, foi influenciado por sua raiz e principalmente de Luiz Gonzaga. E eu vou receber com muito carinho, Fábio Carneinho. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, Mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas, que não dá pra apagar. Sei que errei, eu tô aqui pra te pedir perdão, Cabeça doida e o coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer, Eu não encontro uma palavra pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. Amor, que de uma coisa fique certa, amor, A porta vai tá sempre aberta, amor, E o meu olhar vai dar uma festa, amor, Na hora em que você chegar. Muito bem, Fábio Carneirinho no meu programa Nordeste Atual. E você sempre bem acompanhado, né? Pois é, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, nesse ambiente aconchegante. E eu tive o prazer de estar aqui acompanhado pelo Luquinhas, no Zabumba, que é um músico conceituado aqui. O Luquinhas, é. No Zabumbeira, né? Ah, Luquinhas, é muito bom. E o Betão, ali no Triângulo, eles que também tem um trabalho paralelo, mas hoje vieram me acompanhar e fazer esse som comigo. Fala um pouquinho, Fábio, eu li na sua página na internet que você fala muito sobre a sua infância, a importância da família, uma coisa muito importante pra gente, né? Pois é, eu sou lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, terra do Padre Cícero. Juazeiro, pode-se dizer, que é a principal cidade da região do Cariri, onde eu vivo. Que é lindo, por sinal, que conheço. Obrigado, obrigado. De fato, a família, ela, alguns tentam pregar que a família é uma instituição falida, mas isso é o maior absurdo que eu já ouvi. A família da gente é, de fato, tudo. Até mesmo quando tem problemas com a família que não tem. E no meu caso, não tive problema com família. Pelo contrário, minha família, desde o começo, quando eu comecei a enveredar pelo caminho da música, sempre me apoiou, sempre me incentivou, e ainda hoje. E eu falo, a família não é só meu pai, minha mãe, meus irmãos, não. Eu falo, meus primos, tios, enfim. Todo mundo tem me ajudado muito, apesar de eu ser, acho que eu sou o único hoje que vive da música na minha família. Acho que por isso que todos me incentivam. E eu aproveito que você tocou nesse assunto e agradeço aqui, de fato, que eu tenho muitos familiares aqui em São Paulo. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês, minha família. E eu amo vocês demais. Obrigado. Inclusive, eu percebo muito isso que você está falando. No CTN, lá no Centro de Tradições Nordestinas, onde eu tenho esse centro aqui na Barra Funda, essa união da família nordestina, inclusive, quando nós fizemos a rádio atual, eles procuravam a família que estava, às vezes, não achavam em São Paulo, vinham na frente, depois não achavam irmão. Aí eles ligavam para a rádio para fazer, a gente já fez união de irmãos que não se viam há 20 anos. Então, assim, eles são muito, vocês, né? De vocês. Obrigado. São muito família e isso é uma coisa muito importante, é um grande exemplo para todos nós. É bom, isso mesmo, porque, digamos assim, principalmente quando, numa tempestade, num vento forte, os galhos mais fracos, eles se juntam, se encostam no outro para poder aguentar juntos a ventania. E o princípio da família, eu acho que é isso. Você está sempre unido ali com quem você é, quem você ama, com sua família, para quando vem as tempestades, você ter mais força para conseguir segurar. E como começou a sua história de tocar sanfona? Começou por onde? Pois é, eu, assim, desde criança já percebi e a minha família percebeu que eu iria ser músico. Minha mãe tinha uma banca de vender roupa na feira, lá em Juazeiro do Norte, e eu ia para a escola de manhã, saía da escola e ia direto para ajudar ela à tarde, lá na feira. E tinha uns cabos de vassoura com preguinho na ponta para tirar as roupas que ficam penduradas assim, e eu pegava esse cabos de vassoura e transformava no violão. As caixas de papelão para guardar a mercadoria para levar para casa, eu transformava em uma bateria. Então, eu acho que eu já comecei a minha vida de músico, já de criança. Seu pai também tocava? Meu pai não tocava, mas sempre foi apaixonado. Inclusive, hoje tem uma sanfona e já dá uns tonzinhos. Agora, meu avô tocava sanfona de oito baixos, não profissionalmente, mas tocou sanfona de oito baixos e eu herdei isso dele. E você foi influenciado, qual foi o cantor que te influenciou mais? Bem, na sanfona, é claro que todos têm a referência do Luiz Gonzaga, né? Todos que eu digo que tocam mesmo o forró, principalmente o forró autêntico. Mas eu tenho um artista que para mim é muito importante e para os músicos da minha geração, os sanfoneiros, que é o saudoso Dominguinhos. Dominguinhos foi um exemplo não só de músico, mas de cidadão e de pessoa humana, uma pessoa simples. Dominguinhos, ele tocava hoje com o Roberto Carlos e amanhã já tocava com o artista Anônio e era o mesmo tratamento, a mesma energia. E isso é raro de encontrar no meio artístico, muito raro. Ele não perdeu a humildade. Não, não. E isso é muito importante. O Gilberto Gil até falou isso em uma entrevista que eu vi, que o Dominguinhos acompanhou o Gilberto Gil naquele disco Refazenda. e assim, ficavam em hotéis cinco estrelas, né? Tocavam nas melhores caixas de show e era aquele tratamento VIP. E o Gilberto disse que o Dominguinhos não ficava vislumbrado com aquilo. Era a mesma coisa quando ia tocar só a sanfonia no Sítio ou no Olímpia. Ele não vislumbrava, era a mesma simplicidade. E eu acho que isso o tornou quem ele foi e quem ele é. O Dominguinhos, de fato, é uma grande referência. Mas apesar que a maioria dos grandes artistas nordestinos tem essa característica de humildade, mesmo quando eles ficam famosos, né? Então é importante frisar isso. Eu acho que na vida a humildade é tudo, né? Obrigado. As pessoas às vezes confundem a humildade. Não, fica coitadinho. Humildade não é isso. Humildade não é ser coitadinho. Humildade é você fazer o seu trabalho, se impor nas suas opiniões, fazer bem feito, procurar ter conforto, mas ser simples, não querer ostentar. A humildade, de fato, é isso. E o nordestino leva isso ao pé da letra. É isso aí. Agora, você é compositor também? Também sou compositor. Você lembra a primeira música que você fez? A primeira que eu compus foi essa daqui. O nome dela? Estou com saudade de você. Que eu fiz em Recife no ano de 2001, 2002. Estou com saudade de você. Estou com saudade, meu amor. Estou com saudade de você. Estou com saudade, meu amor. Estou com saudade do teu beijo. Daquele teu cheiro de flor. Daquele teu jeito tão mansinho. Que chega bem devagarinho. Como se fosse um beija-flor. Não há de ter felicidade, meu coração. Parece até uma tempestade ou um furacão. Que quase me mata. Ai, que vontade de te encontrar. Com fé em Deus eu vou-me embora. Com fé em Deus vou-te buscar. Com fé em Deus tudo me ora. Quando se ama, Deus há de ajudar. Quando se ama, Deus há de ajudar. Quando se ama, Deus há de ajudar. Muito bonita. Parabéns. Obrigado. Aliás, tudo nordestino é muito romântico, né? Pois é. E esse saudosismo, sobretudo desses que partem do Nordeste para ir ganhar vida em outra região, é um poço, assim, de inspiração para fazer música, né? Você com saudade de alguém, seja o amor da sua vida, seja a mãe, seja um filho, seja uma pessoa que você gosta, a saudade é, de fato, ali um poço profundo de inspiração para a gente fazer nossas... E essa música é ritmo, forró? É, mais precisamente, shot. Porque o forró é um, digamos assim, um gênero que compõe muitas ramificações. O shot, o baião, o lasta-pé. O coco pode-se dizer que está contigo... O coco é um ritmo? O coco é um ritmo e muito forte. Inclusive o betão... Como que é o coco? Você tem algum pedacinho de... O Jacques do Pandeiro, a gente achava que ele estava tocando forró, mas ele estava tocando coco. E na época, o gravador, aquele meu, não sei se preconceito, ou falta de conhecimento, não, coco não, porque não vai vender, toca forró, que forró está na... Então, beleza. Aí ele tocava o coco, dizia, não, isso é forró, mas era coco, tipo... Vamos lembrar de um aqui? A Emma gemeu no tronco do Jurema A Emma gemeu no tronco do Jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, não vai se acabar Você bem sabe que a Emma, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar Eu tenho medo, meu bem, se eu forro, e pouca mais ameaça É, ele falava bem rapidinho, assim, né? É, uma coisa sincopada, meio que o contratempo, o ritmo da música num tempo E a sílaba tônica das palavras no contratempo Isso é mais uma característica do ritmo coco É, nossa, os ritmos todos, nós, assim, são lindos, né? E é gostoso de se dançar Dá vontade de levantar e sair dançando O coco, tanto você dança sozinho, aquele passo ali do coco Como você pode chamar um parceiro e dançar forró Exatamente Por isso que eu digo que está no mesmo contexto E você toca sempre solo, você sozinho, ou você já tocou em outras bandas? É, hoje, já há 10 anos que eu tenho um trabalho solo, né? Fábio Carneirinho Eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eu faço a frente do trabalho, né? Não vou dizer que sou o dono, porque a gente nunca faz nada sozinho, não é mesmo? E eu tenho uma equipe grande que me acompanha Hoje, uma equipe de 16 pessoas, entre músicos e técnicos Mas, antes disso, eu acompanhava outros artistas Antes de tocar sanfona, eu tocava teclado Então, eu toquei em bandas de bailes Tive a oportunidade de viajar para a Europa Tocando em cruzeiros marítimos Morei um tempo na Alemanha, morei um tempo em Portugal Tocando teclado e sanfona, mas não como Fábio Carneirinho Mas sim com a banda de baile Que, para mim, foi uma das melhores escolas musicais Porque o músico, sobretudo o músico que toca na noite A maior escola musical é essa Porque você está ali sentindo e tocando forró Tocando samba, tocando jazz Tocando música internacional E isso sempre soma no que você vai fazer Sempre com a sanfona? Sanfona e teclado Então, quando eu lancei o meu primeiro disco Em 2004 Disco intitulado Fábio Carneirinho Matuto Sim Senhor Quando eu, de fato, assumi a postura de sanfoneiro e cantor Gravei um disco nesse formato Sanfonas, abuma e triângulo Gravamos lá em Juazeiro do Norte E de 2004 para cá Eu tenho feito esse trabalho Intitulado Fábio Carneirinho Pois é Vamos Mais uma música, né? Vamos, vamos sim Vamos de mais uma música Qual é a próxima que você vai fazer? Vamos fazer uma música Na minha autoria Que eu gravei em 2008 Num DVD Lá em Juazeiro do Norte Que o DVD O título do DVD é Fábio Carneirinho Aos Pés do Meu Padrinho Porque eu gravei Aos Pés da estátua do Padre Cício Imagina só A estátua do Padre Cício Recebe 2 milhões de visitantes por ano Então é o lugar onde o André se encontra É uma loucura Aliás, eu quero aproveitar Antes de você tocar Mandar um grande abraço Os meus amigos da Juazeiro do Norte Obrigado É linda a cidade Vocês tem que ir Quem não conhece Tem que conhecer Juazeiro do Norte É muito mística Assim O Padre Cícero Assim É muito emocionante A gente estar lá Até no Marromaria E mandar um grande abraço O meu amigo Bulhões Que sempre esteve do nosso lado Ajudando em todo O Centro Tradicional de China A rádio Então Um beijo a todos vocês Essa turma querida De Juazeiro do Norte Vamos lá Música Não vou mais errar com você Vim aqui pra te dizer Que eu não vivo sem você Você se foi E levou o meu viver Tô cansado de sofrer Me faz falta teu carinho Teu amor Meu verão não tem calor No inverno a chuva Sei também não há Na primavera As flores vão murchar Mas se você voltar Depois da chuva Eu sei O sol irá brilhar No outono A sabiá cantando Na primavera Enfim As rosas vão brotando Não vou mais errar Não vou mais errar Com você És meu beija-flor Bem querer Me perdoe e volta Sempre vou te chamar Quero bem Não vou mais errar Com você Ah, muito bom, né? Bom, antes da gente Continuar nosso papo Eu vou pedir Pro nosso repórter A gente vai lá Pro CTN Com o Diego Uma reportagem De um show grande Que teve com o Wesley Safadão Vamos lá, Diego Mostra pra gente O que aconteceu aí No CTN Quem vive de orgulho Joga a mão em cima E bate na poma da mão Tá claro Você não existe sem mim Eu não existo sem você Sou sem vergonha mesmo Sou ciúme do mesmo E pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Dá um gritinho quem tá feliz Cristina já diz o ditado Que o bom filho torna a casa E ele, mais do que ninguém É filho do CTN O Wesley Safadão Cristina tá aqui Pra mais uma noite espetacular Aqui no CTN Wesley Mais uma vez Seja bem-vindo Você já é de casa A gente fica feliz De te receber É sempre uma alegria Tá cantando aqui no CTN Acredito Sem dúvida nenhuma Cara É uma das casas de show Que eu me identifiquei E tenho realmente Me sinto aqui Me sinto em casa E como você falou O filho A casa retorna E pra mim é sempre um prazer Voltar ao CTN Agradeço demais esse público Sempre marca a presença Aqui pra curtir os nossos shows E a gente só tem a agradecer demais Legal Vamos falar de 2014 2014 acho que foi um ano bom Teve DVD Balanço geral O que você fala Sobre 2014 Cara Assim como 2003 2012 É se reclamar De duas cartigas A gente só tem que agradecer mesmo As coisas estão acontecendo De uma forma Lógico que a gente trabalha pra isso A gente continua trabalhando Sempre Firme e forte Sempre buscando Lançar coisas novas Músicas DVD Os shows A preocupação em estrutura No contexto geral Tudo que envolve realmente De 0 a 10 Pra que um show aconteça A gente se preocupa com o maior carinho Pra estar sempre levando o melhor pro nosso público E as coisas vão acontecendo Estamos aí quebrando barreiras Gravando vários programas Não grava mais Por causa do tempo Realmente Mas cidades Estados Aonde Forró Não tinha chegado ainda Enfim Acho que a gente está conseguindo Quebrar Quebrar barreiras E fortificar o nosso trabalho E mostrar a qualidade Mostrar a qualidade Que nós temos E enfim Espero que isso continue Se 2015 continuar Dessa mesma forma Se a gente tiver o prazer De se encontrar Eu diria eu mesmo Falando de 2015 Tocou em 2015 Eu tenho o que pedir Adianta alguma coisa Há novidades De trabalho De projetos Que você já pode estar Passando aqui pra gente Pro público do Nordeste Atual Cara A gente lançou o Paradas A gente lançou o DVD Paradas Agora em Agora não Em março Né Desse ano E íamos gravar Até um outro DVD Agora Em setembro Acabou não dando certo 2015 é certeza A gente está Provavelmente logo No primeiro semestre Até maio A gente está gravando Um novo DVD Que é preciso realmente E junto com ele Viram muitas coisas boas Depois de carnaval Vou dar uma mudança geral No meu palco Em relação à estrutura Enfim Sempre programando Coisas boas Maravilha Pra gente finalizar Eu gosto sempre de saber Dos artistas Duas palavras Ou dois sentimentos Que foram fundamentais Para o sucesso E para a dimensão Do trabalho Do Garota Safada Em todo o Brasil Duas palavras Que você elege Que foram fundamentais Para o sucesso Que vocês têm hoje Ah cara Amor Amor Porque a gente tem que amar O que faz Quando a gente faz Com amor Facilita tudo E cara E muito trabalho Amor e trabalho É isso aí Para as coisas acontecerem Você tem que ter amor Pelo que você faz E tem que trabalhar Porque nada cai do céu Não As coisas Não acontecem na toa Não Um abraço Para a nossa querida Cristina Obrigado Cristina Um beijo Ainda não te vi hoje aqui Não vi ela hoje aqui Ela sempre um beijo Cristina A gente volta com você Antes Conferimos Trechos Do nosso querido Wesley Safadão No CTN Showsas Confere aí Joga a mão em cima e diz Vai Safadão Vai Safadão Vai Safadão Vai Safadão É pra Spud É pra Spud CTN com Wesley Safadão E Luiz Bach Que veio hoje Prestigiar o CTN O que é que tá achando Da casa Luiz Eu adoro o Nordeste Eu acho que eu nasci no Nordeste Porque eu até digo lá na emissora Na Band Eu quero fazer um programa também Só voltar com o povo do Nordeste Queira ou não Identificou o público Do Tá Na Tela Aqui no CTN Claro Mas total Eu sempre faço Muitas matérias voltadas Ao povo do Nordeste Eu ainda um dia Vou conseguir morar no Nordeste Ficar só na ponte aérea São Paulo Nordeste Porque eu amo demais Um beijo pra todos vocês Um abraço ao povo do CTN Quando ela chega De bichinho de indag Ela é tipo um brinquete Destaque na capa da sexo Poderosa Maravilhosa Quando ela passa Incomoda Incomoda Enjoada na mente Incomoda-se 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 Eu tô aqui Eu tô aqui Bebendo minha cerveja Vou pedir meu caldinho De meu cotol Já Tá tudo certo Sempre viajando Carnaval São João São João Já fui Camina Grande Carnaval Salvador Mas já fui também Olinda Já fiz Olinda Tem que rodar tudo Nosso país é tão bom Maravilhoso É baro Eu amo isso aqui E o CTN é o que representa Tudo isso em São Paulo Que bom Comigo Manda só um abraço Uma mensagem Pros nordestinos São paulistanos Enfim Os brasileiros Que assistem Do nordeste Olha Eu não vou só mandar um beijo Mas como vou dedicar Todo meu amor E meu carinho pra vocês Viu Eu amo o nordeste Eu sou apaixonado pelo nordeste É onde tá o nosso povo De verdade Nesse país O povo que trabalha Que luta E merece se divertir Pra isso o CTN existe Pra galera que trabalha Pra caramba Vem se divertir aqui Eu sou apaixonado pelo nordeste Cristina Maravilhosa A churria tá boa Viu minha filha Beijo E tem de cal Tem de cem E pode chamar Que eles vêm Tá causando Ela porta Amigo Sandro Tá em manhã Morales Olha lá no posto Ótipado Ouro de sírio Libanês O perfume É de um antigo Tem batom Tem maquiagem E só pra é tocar Tem mais Só pra Balanças Valeu Diego Beleza de matéria Um abração mesmo A todos os convidados Que falaram de mim Falaram do programa E é isso O CTN é isso É essa alegria Essa união De todos os De todos os povos Porque tem Em todos os lugares Tem gente que conhece O CTN Gosta de lá Porque é a família Que você disse Que nós temos Aqui em São Paulo Tá certo? A família do nordestino Tá lá No CTN Rua Jacofé 615 No bairro do Limão Convido vocês E convido você também Pra mim vai ser um prazer Fazer um show lá Nós vamos marcar Esse grande show lá E quero ver o CTN Ser lotado E o bom Que você convidando Não vai ter jeito De não ter o show Não vai ter Você tá vendo Aqui Você já me convidou É Gente Infelizmente o programa Tá terminando Que é bom durar pouco Mas eu queria te convidar Fábio Fábio Carneirinho Vamos chamar assim Porque você é conhecido Como Fábio Carneirinho Te convidar pra gente Continuar o nosso papo No próximo programa Domingo que vem Porque nós temos Muito o que falar E eu sei que a sua história É muito bonita E tem muita coisa ainda Pra gente bater papo E pra Pro público nosso Ficar sabendo E quem é Fábio Carneirinho Esse grande nome Do Juazeiro do Norte Da nossa querida Juazeiro do Norte Obrigado Estarei sim domingo Aqui sem falta Pode contar Obrigado Carneirinho E eu quero desejar Um bom final de domingo Pra vocês Lembrar que Vocês podem participar Conhecer os outros programas Que eu fiz Que as pessoas Que estiveram aqui Pela nossa fanpage Entre lá Dê sua opinião Eu preciso muito de vocês Tá gente Um bom final de domingo Muitas felicidades a vocês Espero no próximo domingo A continuação da nossa conversa Com Nosso Fábio Carneirinho Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois Que o amor é mais importante a dor Chora sanfona Sentida em meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais choras Me entrego todinho ao amor E o teu gemido Desfaça em minha alma Essa dor Chora sanfona Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Pois meus olhos Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa Deixa a mágoa pra depois Deixa a mágoa pra depois Que o amor é mais importante a dor Chora sanfona Sentida em meu peito Sentida em meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais choras Me entrego todinho ao amor E o teu gemido Desfaça em minha alma Essa dor Que o amor é mais importante a dor Que o amor é mais importante a dor Que o amor é mais importante a dor Ex-lara Ex-lara Ex-wa-j Workshop Ex-lara Ex-lara Ex-� Ex-lara